Entre os dias 26 e 29 de outubro, o projeto da UFSM aspirante a Geoparque, 4ª Colônia, recebeu a visita de avaliadores da Unesco. Eles percorreram municípios da região para conhecer os atrativos turísticos, culturais e históricos e analisar o que tem sido feito no território. O objetivo da missão é alcançar o selo Geoparque. Nos encontramos com um lugar maravilhoso, com um território aspirante ao Geoparque que acredita, que presenta muita riqueza, que tem que ser um destino de referência mundial para a ontologia. Que a gente tem que entender e valorar o que supone de excepcional ter yascimentos de dinosaurios da riqueza que tem os deste território aspirante, com um entorno natural maravilhoso. E, além de tudo isso, nos ha sorprendido essa herência e esse passado tan rico alemão, italiano, português. Essa mistura de culturas é maravilhosa. E, depois, acho que uma das coisas, ou, talvez, para nós, o mais importante que nos encontramos foi o valor e o apoio das comunidades humanas que habitam aqui. Para uma região ter a chance de ser reconhecida pela Unesco, ela precisa ter, obrigatoriamente, uma singularidade geológica. A relevância internacional que o território da Quarta Colônia tem está calcada no seu patrimônio fossilífero, que é datado ainda do período Triássico, ou seja, há mais ou menos 233 milhões de anos. Aí está o grande diferencial de relevância internacional para esse território. Após as visitas, os avaliadores da Unesco enviam suas opiniões ao Conselho da Organização. Se forem aceitas, o Geoparque receberá a certificação final no início de 2023. No Brasil, apenas três são reconhecidos oficialmente. Essa certificação, ela traz o reconhecimento para um trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto, uma agenda em que trabalha a Universidade Federal de Santa Maria e o Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, de certa forma, mostrando que nós estamos no caminho certo. Estar dentro do programa de Geoparques supõe evaluações cada quatro anos, ter que melhorar, ter que seguir trabalhando no projeto. Não é uma medalha com o prêmio que se luce e não se trabalha. Não tem que trabalhar muito. E aqui há muito que trabalhar, há muito potencial para trabalhar. Para encerrar a visita, os avaliadores se reuniram com o reitor Luciano Schuck. A candidatura ao selo dos Geoparques iniciou ainda em 2021, com apoio da UFSM e da Unipampa. O processo de avaliação ainda será realizado no Geoparque Aspirante Caçapava do Sul entre os dias 6 e 10 de novembro. O processo de avaliação ainda será realizado no Geoparque Aspirante Caçapava do Sul. O processo de avaliação ainda será realizado no Geoparque Aspirante Caçapava do Sul. O processo de avaliação ainda será realizado no Geoparque Aspirante Caçapava do Sul.